Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodor e Osmar Na Avenida Sete Tapar em seu sutiete Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vince a guerra E viver será só festejar Eô, eô, laia Eô, eô, laia Eô, eô Eô, 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 eô Eô, 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 eô Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodor e Osmar Na Avenida Sete Tapar em seu sutiete Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eô, 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 eô Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz Visse a guerra E viver será só festejar Eô, eô, laia Eô, 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 laia Eô, eô, mas já pintou o verão Eô, 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 eô Amém.